O que é a sociedade? 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 O que é? O que é a sociedade? O que é a sociedade? O que é que a sociedade? O que é organizada? por tanto, com o programa Fortalezas é o impacto que tem o trabalho de fortalecimento organizacional nos resultados dessa organização, é a dizer, mais jovens com melhores trabalhos. Acho que destaca a intenção de vários jovens de progressar, de seguir estudando, de poder formar para algum dia ter um trabalho ou ser alguém na vida. A Jacobs Foundation concebe a integração dos jovens dentro de um mercado de trabalho decente como uma condição para uma vida decente como adulto, seja como trabalhador dependente ou independente. Quero que a finca cresça, que não simplesmente se quede no cafezinho, mas que tenhamos mais produtos onde os podamos sacar para a venda, que sim dá resultado. Nosso trabalho de intermediação laboral apunta justamente a que os empresários e os jovens se acerquem, se conheçam, dialogam e possam reconhecer o potencial, justamente as fortalezas de um e do outro. Por causa do curso da instituição Fortalezas, eu pude melhorar meu falar em público, porque antes eu não falava, hoje já falo um pouco mais. Fiz muitos amigos, que são pessoas, hoje são pessoas importantes para mim. O programa tem uma perspectiva positiva, de aí o nome Fortalezas, que reconoce o potencial, a fortaleza dos jovens, seus trajetos, suas vivências, e a partir de aí, gera uma proposta de melhor. Fortalezas contribui a transformar o presente e o futuro dos jovens latino-americanos. Somense a Fortalezas e promova você também na mudança. Fortalezas e promova você também na mudança.